Oi, galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, no vídeo de hoje temos catálogo da Avon, com vários lançamentos, várias trocas de embalagem, espero muito que vocês gostem. Eu não vi esse catálogo antes de vocês, eu só dei uma olhadinha assim na capa, dei uma olhadinha, dei uma cheiradinha nessa fragrância aqui nova do garota da linha Mulher e Poesia, esse daqui é uma alegria brasileira, fiquei muito curiosa, gente, em receber esse catálogo logo, porque lançamentos de perfumes, trocas de embalagens, enfim, vamos começar. Pelo que eu senti o cheiro aqui na capa, ele é bem refrescante, eu ouvi dizer que tem notas de limão, enfim, vamos ver. Então aqui diz que tem a vibrante cajamanga do Nordeste, o limão galego do Centro-Oeste, a feminina Orquídea Laélia, conhecida como Rainha do Norte, o delicado jasmin manga rosa do Sudeste, e o calor do chamate do Sul. Deve ser uma delícia, né, gente? É que não dá pra sentir muito bem aqui no catálogo, e ele tá saindo por R$ 46,99. Eu adorei essas cores de rosa com verde, enfim, vou comprar com certeza. Aqui já temos os outros da linha Mulher e Poesia, tanto o Garota de Ipanema, quanto o Morena Flor, R$ 46,99 cada um, e aqui temos um resumo de tudo. Então, temos embalagens novas na linha Aqua Vibe, inclusive esse de maracujá voltou, eu já tive ele, ó, há muito tempo atrás, eu amava, porque ao mesmo tempo que ele é refrescante, ele é docinho, vou comprar com certeza. Temos novidades na linha de maquiagem aqui da Colortrend, que é um batom novo. esmaltes, hidratantes, enfim, vamos lá. Já chegamos na linha Aqua Vibe, gente, eu tô pirando nessa embalagem, eu achei ela linda. Deixa eu ver se o preço... Ah, o preço tá igual, gente, se manteve. A marca de fragrâncias femininas número 1 mais vendida do Brasil, olha. Então, 1 sai por R$ 17,99 e 2 por R$ 14,99 cada. Temos aqui o Pitanga, Maracujá e Amor. Eu acho que eu vou comprar esses três, que são os lançamentos. Esse daqui não é lançamento, né, gente? Vamos combinar. Esse daqui é a volta de um que já teve há muito tempo, porque eu lembro, eu tive um de Maracujá já. Enfim, acho que eu vou comprar e conto pra vocês. Olha que lindo, gente, Alfazema, Chipre, Lavanda. Olha que lindo que ficou a embalagem do Lavanda, e aí permanecem os mesmos preços, né, 1 por R$ 17,99 e 2 por R$ 14,99 cada. Aqui temos Pretty Blue, Pretty Baby, Baby Smell. Ai, gente, que lindo! Muito lindo. E aqui o Gelitrão, né, que são Pretty Blue, Baby Smell, Chipre e Lavanda. Só essas quatro fragrâncias e saem por R$ 39,99 cada. Aqui temos maquiagem, máscara de cílios, R$ 23,99, água micelar por R$ 8,99. Não, uma água micelar de R$ 12,99 e leve uma água micelar... Ué, não tem... Ah, tá! Na compra de uma máscara, louca! Na compra de uma máscara, você pode levar água micelar por R$ 8,99. O preço normal dela é R$ 12,00. Desculpa, gente. Garganta tá arranhando. Aqui mais maquiagens, máscara de cílios, a prova d'água, R$ 22,99, da linha Von True. Mark... Alguém sabe se tem mais algum lançamento? Nossa, eu acho que eu tô pretendendo fazer uma live, viu, gente? Mostrando o catálogo, daí vocês conseguem interagir comigo ao vivo. Eu ia perguntar já pra vocês se alguém sabe se tem mais algum lançamento aqui. Porque realmente eu não vi esse catálogo antes. Olha que lindo esse iluminador, gente. Iluminador líquido. R$ 37,99. Eu vou... Nesse catálogo aqui eu vou comprar algumas maquiagens também. Que eu tô precisando. E eu vou comprar da Avon pra experimentar. Porque da Avon eu tive só um primer e batom. O restante eu nunca comprei. E mentira. E tive também uma máscara de cílios. E se vocês estiverem escutando barulhinho de água... É porque está chovendo aqui na minha cidade. Bastante. Então não sei se vocês vão conseguir escutar por aí. Mas, né, eu acredito que seja um barulho aconchegante. Eu adoro barulho de chuva. Aqui linha de cuidados com a pele. Linha Renew. Super oferta. Primer transformador da pele. R$ 59,90. Aqui a base líquida. R$ 79,90. Pó compacto. R$ 72,90. Batons. R$ 34,90. E na compra do batom renovador leve e o condicionador labial por R$ 29,90. E temos lançamentos. Delineador neon. R$ 9,99. Temos na cor verde neon, laranja neon e branco. E pink neon. Olha que lindo, gente. Adorei. Eu acho que eu compraria o rosa, hein? Acho que nesse verão essas cores aí vão vir com tudo, hein? Misericórdia. Todo mundo saindo de neon na rua. Eu acho bonito nos outros, mas em mim não consigo não. Vocês conseguem? Enfim. Ah, eu ouvi muito bem falar dessa base. Eu acho que eu vou pedir ela. Até no último vídeo de catálogo da Avon, muitas meninas comentaram que ela é bem boa. Então, eu acho que eu vou pedir. Esse primer eu já tive e gostava bastante. A base tá R$ 22,99. Que é aquela base matte real da linha Colortrend. A base em bastão, R$ 15,99. E o duo de blush, R$ 16,99. Pó compacto, refil, R$ 15,99. E o joguinho completo, R$ 21,99. Batons longa duração e infinite. Eu acho que esse é lançamento, certo? É, lançamento. Tá R$ 14,99. É matte. Efeito hidratante. Não, não é matte. Enfim. Mas promete aqui longa duração. Aqui mais batons. Batom lápis. R$ 16,99. Aqui aqueles batons mágicos, né? Gellic, Sleep, Balm, Tint. Nossa, que nome enorme. É aquele batom... O verde, por exemplo, fica com tom rosado. O laranjinho com laranjinha mesmo. E o vermelho com tom vermelho mesmo. Alguém já comprou? Deixa aí pra gente nos comentários se é bom. Agora, o Nunca Batom Hidratante R$ 5,99. Dá pra fazer uma coleção, hein? Olha cada cor linda. Mas não é matte. E eu que não gosto muito de matte. Prefiro os cremosos, os hidratantes. Amo. Esmaltes R$ 3,49 cada. Daquela linha normal mesmo, da Avon. Sem ser aquela marca, eu acho, né? Que é um efeito gel mais caro, enfim. Esses aqui estão mega baratinhos. Deixa eu ver qual que é a diferença. Acho que são menores, né? 30ml, isso mesmo. R$ 59,90. Que é o da linha Mythology. Da... Da... Era da... Esqueci o nome. Mas é o Elxis e o Tarros. Tá? O de 30ml R$ 59,90. E o de 75ml R$ 149,90. Atraction Sensation R$ 89,90. Senho, segue no senho R$ 109,90. Aqui temos os petis, né? O Lavande e o Bi por R$ 28,99. Gente, quem quiser comprar, não compra agora. Porque tá caro. Vem mais barato. Os da linha Musk R$ 34,99. Spirit R$ 39,99. Luminata R$ 89,90. Linha 300km. O Max Turbo R$ 47,99. O Intense e o 300km Tradicional R$ 45,99. E... Ganhe o sabonete 300km Intense. Na compra da fragrância 300km ou 300km Intense. Então você ganha o sabonete. V for Victory R$ 59,90. Exclusive Reserve R$ 54,90. E o... In Blue e o In Black R$ 65,90. Individual Blue R$ 33,99. Individual Blue Sunset R$ 33,99. Black Essential R$ 41,99. Black Essential Intense. E Black Essential Tradicional R$ 51,99. O que tá R$ 41,99 é o Night. Tinha esquecido de ler. A linha 015 pros homens aí R$ 29,99. E chegamos nos por Blancas. Então o Noite e o Charme R$ 29,99. O Harmony e o Tradicional R$ 39,99. Harmony é vida, gente. Eu amo, 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 amo esse por Blanca. Meu Jesus. Lin e Mari ficou mais cara. Tanto o Fantasy quanto o Elixir R$ 46,99. Misericórdia, gente. Porque esse preço... Paguei R$ 30,00 no meu, se eu não me engano, R$ 33,00. Linha Surreal. Tanto o Slant quanto o Garden R$ 45,99. E o Sky R$ 59,90. Pra completar minha coleção falta só o Slant e o Garden. Acho que eu vou pedir também. Nossa, gente. Tô querendo muita coisa. Vou ficar pobre. Luísa Brunet. O Tradicional. O Radiance R$ 35,90. O Poderosa R$ 56,90. E o By Luísa, que é o meu amor da vida toda. R$ 42,99. Hair Flowers Night Orchid R$ 69,90. Incandescense. Pedi o meu na campanha passada. Tô esperando chegar. R$ 69,90. Só que o meu acho que vem com o hidratante. Eu acho. Linha Faraway. Glamour, Infinite, Gold e Rebel R$ 65,90. Também está caro. E o Tradicional R$ 49,99. E aqui chegamos nos hidratantes. Ai, gente. Esse daqui é um creme tonalizante. Lançamento da linha Encanto. Tava lá na capa e eu nem tchum. É um tonalizante corporal. Uniformiza o tom da pele. Pele perfumada com sensação aveludada e aparência saudável. Textura leve. 48 horas de hidratação. Olha isso. Se der essa diferença aqui, vou pedir, hein? Só que vem 150ml só. Tem que aplicar bem pouco e bem uniforme. Pra deixar bem certinho. R$ 19,99. Acho que vou pedir um. Aí temos também o Spray Corporal. É... R$ 29,99. Que é a linha Encanto Livre. Temos o para as mãos e os sabonetes. Aqui o hidratante pra pele R$ 26,99. Os outros da linha Encanto. Esse daqui é o Radiante, né? É... Óleo Corporal 45. Spray R$ 29,99. Outros da linha Encanto. Delicadeza. Fascinante. E aquele lá que era de ameixa com alguma coisa já saiu. Realmente era uma... Era uma fragrância limitada aí. Né? Ela já foi embora. Aqui temos a linha Avon Naturals, né? Os hidratantes corporais. R$ 9,99 cada. Sabonetes R$ 12,99. Sabonete líquido R$ 13,99. E sabonete líquido... Qual que é a diferença? Ah, tá. O refil é R$ 13,99. E o completo é R$ 16,99. Aqui temos hidratantes para as mãos. Que eu babo nessa embalagem. Eu acho ela linda. Que é R$ 6,99. Óleo Corporal da Avon Care. Amêndoas doces. R$ 21,99. 200 ml. Aqui cuidados faciais, né? A máscara de pepino. R$ 9,99. Máscara facial. Os hidratantes para o rosto, né? Da linha Avon Care. Aquele renovar a colete. Tem o noite, o dia. Qual que é o preço desses? R$ 5,99 cada, gente. Olha. Tem o aclarar ou aclara. Também aquele clareador. R$ 5,99 cada um. Aqui temos. Suaviza gradualmente o tom irregular da sua pele. Também da linha Avon Care. É o que... Ah, é o que clareia. R$ 16,99. Leve um aclarar ou aclara. Dia ou noite. 100 gramas grátis. Leve dois e pague um. Ah, tá. Você vai comprar dois e vai pagar só um. Qual que é a diferença desse? Esse é 100 gramas. Ah, tá. Esse é menorzinho. 150 gramas. Entendi. Luvas de silicone R$ 7,99. Aqui é a linha Care Baby. Linha de cuidados com os pés. Avon Footworks. Gente, eu tenho... Cadê? Eu acho que é esse daqui que eu tenho. Ou é esse? Eu acho que são esses dois. Um hidratante e o esfoliante. É muito bom. Muito bom mesmo. Deixa o pé bem macio. Aqui um cero-desodorante hidratante. R$ 11,99. Linha de cuidados faciais. É da Renew. A máscara, né? R$ 9,99. Vem uma unidade. Ai, não compro não. Tá caro. Tem outros produtos aqui que eu compraria por esse preço. Como, por exemplo, o gel de limpeza facial. Que é R$ 6,90. Se eu não me engano, alguém me falou que é maravilhoso. Maravilhoso. A máscara que eu tenho, que é muito boa. R$ 36,90. Foi esse preço porque eu paguei mesmo. Então, tá ok. Mais produtinhos. O meu protetor solar com cor. Deixa eu ver se é com cor. Não. Esse não é com cor. Cadê o com cor? Aqui. Esse é o com cor, gente. R$ 33,90. Ai, é maravilhoso. Deixa a pele sequinha. Realmente, ele é mate. Gente, muito bom. Tem fator de proteção R$ 50,00. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu uso todos os dias pra ir trabalhar. Muito bom. Aqui um clareador pras mãos. R$ 32,90. Mais produtinhos. Pra área dos olhos da Renew. R$ 43,90. Aqui já estamos na linha Clear Skin. Que é uma linha mais baratinha de cuidados faciais. Eu, gente, comprei esse creme facial matificante. Muito, muito bom, gente. Eu uso ele. Diquinha pra vocês. Eu uso ele junto com o protetor mate da linha Renew. Vocês não têm noção. Os meus poros se fecham todos. Não dá pra ver nada. Eu vou postar pra vocês lá no Instagram. O antes e depois. Uma foto. Muito bom. Minha pele não fica oleosa. O protetor da Renew, ele já ajuda, né? Mas isso daqui ajuda mais ainda. Então, fica perfeito. Quem puder comprar, ele não é caro. R$ 13,99. Eu tô usando ele como se fosse um primer antes da maquiagem. Porque realmente fecha tudo. Fecha poros, fecha tudo. Muito bom. Agora eu quero comprar a linha completa, né? A máscara, acho que eu vou pedir. Pra fazer o tratamento em casa. E aqui temos também o sabonete e o gel de limpeza. R$ 13,99. Só a máscara que tá mais cara, que é R$ 19,99. Mas vale muito a pena, gente. O hidratante eu amei. Maravilhoso. Quem tem, deixa aí nos comentários também se vocês gostam. Porque eu amei de verdade. Muito, muito bom. Agora temos desodorantes. Desodorantes sprays. É 1 por 5,59. 3 por 4,59. 5 por 3,49 cada. Linha para cabelos. Linha para cabelos. Linha para cabelos. Da Advanced Techniques. Cachos definidos. Linha para os lisos. Cabelo liso e sem frizz. Combate à caspa, né? Esse daqui é masculino? Não, né? Combate à caspa é qualquer um. Mas é que geralmente os homens têm mais. Capacete, boné, enfim. Cuidados íntimos, né? Higiene íntima. Sabonete. Lenço umedecido. Olha que legal. Só que vem só R$ 16,00. R$ 11,99. Na farmácia tem por mais barato. De outra marca, é claro. Mas, mais barato. Musk. Eu quero muito comprar esse daqui, ó. Tanto para o André quanto para mim. Porque eu vi resenhas e pessoas, assim... Tanto mulheres quanto homens usaram e gostaram bastante. Eu quero comprar. Muito bom. E aí tem esses aqui, né? Que não tem o borrifador. Acho que eu posso até... Qual que é a diferença? R$ 12,00 de diferença. R$ 12,00 de diferença. Acho que eu posso comprar esse daqui. Esse vem em 90ml e esse em 90ml. Gente, a única coisa é o borrifador. Olha que borrifador caro. Misericórdia. Só porque esse tem borrifador, ele custa R$ 25,00. E esse daqui que não tem borrifador é R$ 13,00. Só por conta disso. Senhor Jesus. Temos agora aqui os splashes masculinos também. Mais maquiagens, lápis de olho. Petit Floré, R$ 18,99. Petit Attitude também R$ 18,99. Aqui temos delineador retrátil R$ 9,99. Também são os neons, ó. Que apareceu lá no comecinho. Aqui temos a linha Cristal. R$ 16,99 cada uma. Eu preciso... Muita gente me pergunta se eu conheço o Sweet Honest. Conheço, gente. Meu, tá cabandinho. Tá no final. Tô guardando aqui. Eu preciso repor, porque eu amei. Eu sinto muito mel nele. Ele tem notas de mel. Protetor solar. Pro corpo, pro rosto. Pó sol. Protetor solar pra kids, né? R$ 26,99. Alto bronzeador da Avon, R$ 19,99. O pós sol também. Os creminhos depilatórios R$ 14,99. Tanto pro corpo, quanto pro rosto. Quase que não sai, hein? Hidratante corporal de 750 ml, R$ 24,99. Da linha Avon Naturals e da linha Avon Care. Mais maquiagens. Lápis pra sobrancelha R$ 16,99. Lápis de contorno labial R$ 21,99. Olha que cor linda essa. Amei. Os esmaltes da linha Mark. E acabamos, gente. Temos vários esmaltes com brilhos aqui. Olha que lindo. Final de ano, meu esmalte já é brilhoso, ó. Final de ano aí, gostamos de brilho. Temos outros aqui, ó. Misture efeitos e viva o verão nas unhas. 2 por 12,99 cada um. Olha que lindo esse daqui. O efeito que fica. Amei. E é isso, galera. O que vocês comprariam aí? Quem já comprou o lançamento do novo perfume da linha Mulher e Poesia, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber se vocês gostaram ou não. Então, eu compraria o perfume, compraria, acho que batons, a base que eu tô precisando bastante, a máscara da linha, dessa linha, ó, já tá até aqui, ó, a máscara dessa linha Claire Skin, aquela máscara preta pra fazer em casa, que eu preciso de máscaras que eu não tenho, que eu amei essa linha, amei, amei, amei. E eu acho que, ah, e usar com a vibes, né, gente? Não tem como não comprar, porque ficaram maravilhosos. E é isso, me deixem aqui nos comentários o que vocês comprariam, que eu quero saber. Se vocês já compraram alguma das novidades aí, deixem aqui também o que vocês acharam. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.